Olá, amigos do CEDOM, Centro de Documentação e Memória de Guarujá. Pessoal, vou contar para vocês hoje uma história horripilante, uma lenda urbana que nasce dentro de um contexto muito cavernoso. Vocês sabiam que o grande hotel Et de la Plage tinha fantasmas, tinha manicômio antes dele ser construído lá e também fizeram nele rituais satânicos e que até hoje esses fantasmas estão vagando pelo shopping La Plage, esse shopping comercial que nós temos aqui na Praia da Pitangueiras. Existem fantasmas lá, existem figuras estranhas nas colunas e dizem que tem até, eu não vi, não sei, um lugar onde o fantasma fica sentado observando quem entra e quem sai do shopping de La Plage, que era onde ficava o grande hotel de La Plage, certo? Não, amigos, tudo falso. Essa história está ganhando velocidade aí pelas mídias e nós encontramos, vamos mostrar para vocês agora, alguns textos que estão sendo divulgados na internet, inclusive, lamentavelmente, em um jornal de grande circulação aqui na Baixada Santista, que é o Diário do Litoral. Então, enquanto eu vou falando, nós vamos colocando essas imagens para você. Esses textos começaram a aparecer a partir de 2013, um blog, né? E esse blog já teve mais de 210 mil visitações e essa história espalhou e as pessoas estão repetindo essa história como se ela fosse verdade e não tem nenhum fundo histórico, não tem documentação que corrobore essa história, nada, zero. Então, nós vamos desmentir alguns pontos. Bem, vamos lá. O grande hotel de La Plage, ele não ficava onde hoje está o shopping de La Plage. Onde está o shopping de La Plage, era a piscina do hotel, única e tão somente a área de lazer do hotel. Lá não existiam quartos de hospedagem, existia apenas uma boate e isso foi só agora. No final, o hotel foi demolido em 62. E essa área de piscinas e de boate ali, ela só foi construída na década de 40. Então, ela teve poucos anos de uso. E depois, quando o hotel fechou, aquilo virou o Clube da Orla. E depois, do Clube da Orla, veio, sim, o shopping La Plage. O Clube da Orla foi construído em 1960, 61, 62. Vamos lá, voltando um pouquinho agora nessas lendas aí que estão espalhando pela internet. Então, dizem que ali tem até a questão de ter sido um manicômio. Não, nunca foi. Aquela era uma área virgem, como nós vamos mostrar a foto aqui pra vocês. A foto mais antiga que nós temos, o Centro Pitangueiras, de 1890. Dá pra reparar que não existe nenhum tipo de urbanização. A praia era virgem, completamente virgem. Então, não existia nenhum manicômio. Existiu no Guarujá dois estabelecimentos ligados à saúde no século XIX. Um era no Paicará, era um lazareto. O lazareto era onde as pessoas ficavam fechadas, porque elas possuíam doenças contagiosas. Então, a cidade de Santos, já urbanizada, com mais de 20 mil habitantes, 30 mil nessa época, arrumou esse local que era no Paicará, ermo. O acesso era muito difícil, tinha que entrar pelos canais e pelos rios. Rio Santo Amaro, por exemplo. O Rio da Pouca Saúde, que fica bem ao lado do Hospital Guarujá. Então, as pessoas entravam pelo estuário e chegavam até o local. Porque não existia estrada, não existia nenhuma ligação terrestre. E é um outro ponto que também houve algum tipo de estabelecimento ligado à saúde. Foi na fazenda Perequê, que pertenceu ao Valêncio Leomil. Durante algumas vezes, ele emprestou, ele cedeu a propriedade dele para receber doentes de febre amarela, de varíola e de maleita. E não existia no Guarujá nenhum tipo de manicômio, não existe essa documentação. Se alguém tiver, nós vamos adorar que ela seja apresentada, porque aí nós vamos mudar um pouquinho a história da cidade. Por enquanto, é uma lenda absurda. É um outro ponto curioso que também alegam que esse grande hotel era amaldiçoado, porque ali faziam rituais satânicos. Os doentes do manicômio eram maltratados, eram torturados. Tem um podcast, inclusive, de um jornalista de 25 minutos falando sobre isso. Não é legal, não é legal, a história da cidade não é essa. E isso não contribui em nada para que a gente conte a história do Guarujá da forma como ela era e a gente comece a ter orgulho da nossa cidade e não passar por esse constrangimento, com essas histórias ridículas. Nesses mesmos textos e nessa mesma história, essa lenda urbana, o que eles falam? Que existia a maldição do apartamento 44, lá morreu o Santos Dumont, um ex-presidente da República, o Campos Salles, e também o arquiteto que projetou o hotel. Na verdade, isso tudo é falso. O Santos Dumont morreu no apartamento 152. O ex-presidente Campos Salles morreu em um chalé. Não era dentro do hotel, ele morreu pertinho do hotel, mas ele não estava no hotel. Eu só não sei o número do apartamento do Ramos de Azevedo, que era o arquiteto. Mas se for 44, tudo bem, é só ele mesmo que morreu no 44, se for o 44. Então é isso, gente. O pessoal começa a inventar umas coisas. Fala, inclusive, que o Santos Dumont havia cometido suicídio porque ele viu um combate aéreo aqui na Praia das Pitangueiras entre forças paulistas e forças do governo federal. O governo federal estava representado por um navio chamado Rio Grande do Sul, navio de guerra, cruzador, e os paulistas estavam em aviõezinhos de 1932, aviõezinhos teco-teco, chamado Vermelhinhos. Nesse combate, um avião caiu realmente e os dois pilotos morreram. O que acontece? Só que esse combate aconteceu dois meses depois da morte de Santos Dumont. Santos Dumont morreu dia 23 de julho e esse combate foi realizado 24 de setembro do mesmo ano. Acompanhe o nosso canal que você vai tirando essas dúvidas sobre a história do Guarujá. E para fechar, vamos dar uns recadinhos. Siga nossas páginas Sedom Guarujá no Facebook e no Instagram. E nós temos um grupo também no Facebook. E o nosso canal que nos representa no YouTube, que é o Guarujá na Veia, onde nós temos uma playlist com mais de 90 vídeos. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo com o Sedom Responde. Espera aí, pessoal! Volta a fita! Cara, eu ia esquecendo do recadinho mais importante. Muitas dessas histórias que eu falei, elas estão aqui nesse livro. A História de Guarujá, fase urbana, 1890-1956. Nós publicamos esse livro recentemente e você tem aqui 352 páginas, capa dura. E você pode encontrar esse livro à venda somente na livraria Edebooks Guarujá. Eu vou colocar aqui embaixo www.edebooks.net. Tá bom? É só entrar ali que você já cai direto na postagem do anúncio. Ali tem todas as informações de como adquirir essa obra aqui sobre a história do Guarujá. Valeu? Abraço! Apoio Cultural Livraria Edebooks Guarujá Já está à venda o livro A História de Guarujá.